A A I I U 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 Lá Lá Vá X X X X X X X X Bandeira. Bandeira. Akshara. Akshara. Bandeira.